Preciosa, chegamos na Rotia Jeans, a sua loja aqui na Rodrigo dos Santos com os lançamentos da semana. Correm, vem conferir! É que a loja tá recheada de produtos pra vocês. Olha a nossa vitrine, muita novidade na loja, né? Vem conferir aqui, atacado e varejo pra vocês. E olha só, preciosa, a loja tá recheada de produtos novos. Como eu falei pra vocês, toda semana chega muita novidade. Plus Size, vamos ter Macacão, Macacão Flé. Olha essa novidade no Plus, preciosa. É pra você revender, é pra você usar, é loja de procedência, pode fazer pedido. A linha Bordado Luxo, olha que calças preciosas pra vocês, meus amores. Jeans Premium, muito Plus Size também, diferenciado aqui. Então venha ser uma revendedora, venha fazer suas compras na melhor, tá? Olha o detalhe, jeans Premium, calça Mont, calça Jogger. Olha esses bordados diferenciados. Toda semana a gente tem linha pra vocês, revendedora. Olha esse estilo alfaiataria luxo, gente. É peças diferenciadas, linha Premium. A partir de 35, temos shortinho pra vocês. E essa linha Premium maravilhosa, com detalhe agora de brilho. Brilho, bordado. Olha como estamos, gente. É loja de confecção própria, tá? Olha só, nossa 100% brasileira. É a nossa Rotiê, Rotiê Jeans. Vou deixar o endereço, vou deixar o link de compra. WhatsApp pra vocês entrarem em contato direto aqui com a loja. Rotiê Jeans. Olha os lançamentos de shortinho, gente. Gente, babado, né? Então, venha conferir aqui. Do 36 ao 44. E também temos linha Plus, do 46 até o 52, 54. Alguns modelos. E olha que temos jaqueta. A variedade de shortinho aqui é pra você enlouquecer. Muito top, tá? Linha Plus Size também. A loja que vem de varejo. De segunda a sábado. Então, amanhã estamos aguardando vocês. Qual o horário de atendimento aqui, amiga? A partir de qual horário? Às seis às três. Ó, de seis da manhã até às quinze horas. De segunda a sexta. No sábado é esse horário também? Na segunda, na segunda. Segunda a quinta é de três às seis. Ah, de três da manhã até às dezesseis horas mais ou menos? Até às quinze. Quinze horas. De segunda a quinta. Ó, a partir de três, né? A gente tá abrindo, né? Aqui, ó. É, niga. De segunda a terça, até quinta, que é o nosso auto atacado. De três até umas quinze. É, de três às três. Aí, na sexta e sábado, de seis até às três, tá? Pode vir conferir. Horário diferenciado pra vocês. Abrindo. Pra você que vem de ônibus, quer fazer suas compras, pode vir na loja. A partir de três da manhã. Bombando, bombando aqui. Só sucesso, calça, short. Olha aí nosso paredão luxo pra vocês. Vendendo atacado e varejo também. Preço diferenciado no varejo. Vem pra loja, aceita cartão, parcela também. É pra você revender. Vem pra você. É pra você. Vem pra você. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.